Carteiro com 15 anos de correio, olha o que ele fala pessoal, é importante todos vocês que querem fazer o concurso para os correios, principalmente para carteiro, ouvir isso, muito importante, tá certo? Olha o que ele fala aqui no depoimento dele, ó Com 15 anos trabalhados lá, posso dizer que é uma empresa que nunca atrasa salários Uma empresa que te dá condições de se transferir para onde quiser Existe correio em todas as cidades do país Tem um salário um pouco acima da média nacional Pontos negativos, preste atenção agora Tenho um plano de carreira horrível Com 15 anos, faculdade, função, supervisor, meu salário era quase o mesmo dos mais novos Por ser empresa pública usada como cabide de emprego Olha o que eu falo, o que eu sempre falo As indicações políticas, indicações do pessoal Você vê muita coisa errada E não tem o que fazer Não tem para onde correr Uma empresa que não para no fim de ano Você trampa dia 24 de dezembro Normal Folga dia 25 E trabalhei Normal dia 26 Ano novo Mesma coisa No máximo você ganha um dia Fim de ano Nem dá para descansar Nem muito menos viajar Teve um ano que eu trabalhava num carro Trabalhei 27 dias seguidos Sem folga Era de segunda a segunda Por causa da Black Friday E emendou com as encomendas de Natal Carteiro ciclista Entrega no sol, na chuva Se trouxer sobra Amanhã sai Com a sobra mais a carga que chegar Vai virando bola de neve Hoje em dia Não sei como está a quantidade de cartas Saia dois anos Mas antes era bem alta Cinco horas de sol no lombo Todo dia Não é para qualquer um não No último concurso Vi muita gente saindo Na primeira semana Porque não deram conta Presta atenção aqui agora Era filho de dono de estacionamento de carro Era estudante de faculdade Que achou que conseguiria conciliar Com o curso Mas não imaginava o desgaste físico Era um rapaz Que tinha um depósito de água Que achou que no correio Ia ganhar mais e trabalhar menos Ah, e o pior Muita gente que aumenta O Aumenta o bazeteísmo Que sabe que não vai ser mandado embora Então pega testado Dos mais diversos motivos Então você tem que fazer Dobrar Para o serviço dele E não ficar parado Essa é a pior parte Com certeza Porque são muitos desses Por fim Se você não tiver medo de serviço E onde você estiver Não há perspectiva de melhora É uma boa saída Mas vai uma dica Não se acomode Não faça como eu fiz Hoje faz dois anos Que saí porque passei outro concurso Ganho o dobro E trabalho A metade Mais um relato De um carteiro indignado Mais um relato De um profissional Dos correios Carteiro Totalmente indignado Depois de 15 anos Ele fez o que? Pediu para sair Tá bom? Pediu para sair Porque passou em outro concurso Como ele falou O concurso dos correios Carteiro Não é para você Se aposentar Não é para você seguir carreira Como se fosse um trampolim Ali, tá? Ele falou o que mais aí? Cabide de emprego Muitas indicações Como eu já havia falado nos vídeos Tem até um vídeo que eu coloquei Politicagem Vagas já garantidas Aí O carteiro falando Aí muita gente fala Ah Jefferson Você tira a coisa da sua cabeça Quer dizer Precisa vir Um profissional Um carteiro De lá de dentro Para estar falando Coisa que é nítido No Brasil Situações que acontecem Todo dia Toda hora A todo momento Que é nítido Tá nos seus olhos Você vê Vem na televisão Vem em vários lugares Sempre tem isso Entendeu pessoal? Todo lugar tem isso aí Não está escondido Tá bom? E também ele falando o que? Carteiro ciclista Entrega no sol Na chuva Tá? Ah! Muita gente que Entrou no concurso passado Filho de empresário Gente que era empresário Tinha empresa Tinha não sei o que Tinha até outros trabalhos E tal Entrou no ficou uma semana Então vamos Estar comentando mais Sobre isso Tá? Porque esse é um texto Que aí dá realmente Para um vídeo Um vídeo legal Para você estar Colocando tudo em pauta Está colocando aqui Tudo nas entrelinhas Tudo certinho Tá bom? Dividir tudo E estar comentando Porque com certeza Muitos carteiros aí Vão comentar nesse vídeo Muitos carteiros Estão comentando Nos outros vídeos E tal Poxa Léo Realmente você está certo Realmente nós passamos isso Realmente é isso que acontece Tá? Como ele falou aí Você vê as coisas erradas Já acontecerem E tem que ficar o que? Calado Você fica calado Sabe por que? Porque você não pode fazer nada Não pense em você ser herói não Não queira ser herói não Tá? Não queira ser herói não Porque você não vai dar certo O herói nunca vai dar certo Tá? Principalmente como eu falo também Na polícia Polícia militar Polícia civil Pessoal entra querendo ser herói Eu vou ser o herói O herói morre cedo Não seja o herói não Tá certo? Vamos estar comentando Mais sobre isso aí Tá? Mas antes disso Como sempre Pra não perder o costume De praxe Pra você não esquecer Que a gente tá me falando aí Vendo aí Admirando Poxa Jefferson Esquece de dar o like Curte, comenta e compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Para não as notificações De vídeos futuros Comenta suas dúvidas E suas opiniões Que sempre quando eu posso Estou respondendo A todos vocês Dá o joinha no vídeo Pra o YouTube entender Que esse vídeo É relevante Pra você Indicar para outras pessoas Tá certo? Que se interessa Por esse mesmo assunto Fico muito feliz Pelo feedback de vocês Tá? Feedbacks positivos aí Muito alegre Tá? Teve um mesmo Que comentou Jefferson Você alugou Um triplex na minha mente Você alugou Um triplex na minha cabeça Por causa de tal Tal vídeo que você fez Depois que eu vi Aquele vídeo seu ali Eu não parei de pensar Fui dormir pensando Acordei pensando E tal Tá bom? Um vídeo aí Que Vários vídeos que eu faço Né? E aí ele falou O vídeo que Porque o que O vídeo faz a pessoa pensar Faz a pessoa raciocinar Tá certo? Os vídeos que eu faço Faz a pessoa raciocinar A pessoa pensar Fala Puma Realmente Não é que ele tem razão Tá certo? Em determinados vídeos Aí não é que ele tem razão E tal Não é um concurso Pra você Passar a sua vida inteira Que nem muitos estão falando Tô dizendo Não Eu sou acostumado A carregar peso Eu carrego peso Carreguei peso Em tal lugar Cimento Pacote pesado Saco Não sei o que Ferro Pá Ah, muitos dizendo Que já passou muitos anos Levando ferro Tá certo? Nas costas E tudo certinho E tal Mas não é assim Tá bom? Muita gente tá dizendo que Carregou peso Não sei o que Não tá mais nos seus trabalhos Nesses trabalhos pesados O pessoal tá dizendo Que já fez e fez aquilo Por que não tá mais Nesses trabalhos? Correio Não é pra você entrar Não é pra você entrar Ficar 5 anos Não sei o que Não sei o que e tal Assume Passou no cargo Assume o cargo E tal Se não gostou Sai Se não dá Sai E tal Pessoal Você tem que entender Que todos A maioria é pai de família Pai e mãe de família Depende do seu emprego Ninguém aqui tá Tá brincando Ah vou sair no meu emprego Que eu tenho Você é até um ano Do seu emprego Tem ali uma estabilidade Até o seu seguro Você tem 5 parcelas De seguro ali Com um ano Tá certo? Tem ali 5 anos Do seu emprego 7 anos 10 anos Do seu emprego Estabilidade Se você sair Você vai perder uns tempos bons Você largar tudo Deixar tudo Pra ir pros correios Aventurar Aí não sabe nem Se você vai conseguir Ficar uma semana Um mês Dois meses Ah não saiu Pegou Não aguentou Saiu E tal E aí Vai se sustentar como? Qual é a mais vontade? Você continuar Seu emprego De 5 anos 10 anos Que você tá Ou sair E ir pra os correios Sabendo da fama Da vaga de carteiro Que é pesado Só chuva Tá? Andar muito Tá bom? Não sabe se você Vai se adaptar Ao serviço Que nem muita gente Acontece aí Muitos relatos aí Principalmente desse carteiro Falou as pessoas Que entraram Não conseguiram ficar E aí Você vai largar o certo Que você tem O certo Entre aspas Pra ir pra um duvidoso Que ainda Com má fama Aí das pessoas falando Aí tem muita situação Já pensou Você desencoraja as pessoas Você desestimula as pessoas Não Não desestimula Não desencoraja não É realidade Se eu tô te desestimulando Desencorajando É porque você Não tem certeza Do que você quer Você não tem certeza Do que você quer Se você chegasse assim Aí Mesmo com essas Mesmos carteiros Falando que não dá Mesmo outros carteiros De 20 anos 25 anos 15 anos Dizendo que é difícil Dizendo que não é Empresa pra você Seguir carreira e tal Mesmo assim Eu vou Porque eu quero e tal Se você falasse isso Você mesmo assistindo meus vídeos Você ia assistir e tal E ia já ficar sabendo Informações pra beleza Mas você ia continuar Indo Tá Mas se você chegar Eu pego Faço um ou dois vídeos E tal Não sei se o que eu te Desestimulei Que eu desencorajei É porque você não tem certeza Do que você quer Você não tem certeza Você tá indo pelo maré Vai com as outras Se nem eu falar Que esse caminho Aqui é bom Você vai Porque é bom Se nem eu falar Que esse caminho É bom Você vai Porque nem eu Tá falando Que é bom Entendeu? Então você tem que ter certeza Saber o que você quer Para as pessoas Não te alinhar Ali na sua mente E tal Então não estou Estimulando ninguém Você mesmo Que tá Botando pra fora Quem é você Essa pessoa Quem é você É isso aí Que você tá Que você tá tendo Que você tá vendo aí Tá certo pessoal? Então pro vídeo Não ficar muito longo Dá um beijo Curte, comenta E compartilha Tamo junto Tamo juntão aí Dá o like Dá o like Comenta bastante É melhor você comentar Agora com respeito Seus colegas Respeito do canal Com respeito Se faltar com respeito Se eu querer humilhar O colega Querer humilhar O criador e tal Pode ter certeza É bloqueio Ocultado o canal Tá? Se eu curto do canal Você é o ocultado do canal Você vai continuar Assistindo o vídeo Você vai continuar Curtindo Você vai continuar Comentando Mas ninguém vai ver Seu comentário Você vai tá falando Sozinho Tá certo? Então com respeito Totalmente com respeito Com seus colegas Respeito ao canal Respeito ao criador De conteúdo Tá certo? Tamo junto Vamos lá Nessa Valeu